Nós é os golfinhos e as... Águas-vivas. É porque tem os caras que é foca, é... Coruja, é urubu. E eu... Macaca-o-bito. É um macaco que tem vitiliga. E aí, manos? Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, tá ligado? Hoje iremos fazer um vídeo respondendo a galera. E pra não responder sozinho, eu trouxe um convidado muito especial, sabe? Um cara que veio lá de outros lugares. Pode entrar. É sim o convidinho. Salve, rapaziada. É nóis. Hoje a gente vai responder algumas perguntas, tá ligado? Fui lá no meu Twitter, pedi pra galera mandar umas perguntas pra nós responder, tá ligado? Eu tinha falado no último vídeo que nós gravamos junto no canal... Eu tinha falado que se o último vídeo que nós gravamos junto, batesse 250 mil likes, nós ia gravar junto, mano. Não bateu, mas chegou bem perto. Então dessa vez, já de cara aqui, quero ver esse vídeo bater 300 mil likes, fi. Demorou, cachorro? Mano, pra motivar, fi, bora fazer assim, mano. Se esse vídeo bater 500 mil likes, o Lusquinha vai fazer o corte de cabelo Firefox. Porque assim, mano, eu fiz o cabelo Google Chrome, fi. Que foi isso aqui, ó. É tubógrafo. Então, se bater 500 mil, mano, além de ajudar o Lusquinha pra carai, vai ser engraçado e ele vai fazer o corte de cabelo Firefox, não vai ficar dando pra carai. Falcçando assim, ó. Puta de graça. Vai, velho. A primeira pergunta é do Kel React. Se vocês tivessem dois filhos juntos, qual seria o nome do bebê? Quem selecionou essas perguntas? Foi tu? Quem seria a mulher da dupla? Eu que não sei nada. Ah, você não sei tudo. Não, não. Não, não. Eu colocaria o nome... Chevrolet. Por quê? Por quê? Sei lá. Tem cara de carro? O nome ia ser Lacoste da Silva. Por que Lacoste, mano? O Lusquinha, essa semana, ele tinha acordado, ele tava com o oito bem enxadão, parecia um jacaré. Lacoste Traquina. Lacoste Traquina. É, sem nenhum nome. Você já foi expulso da escola? Já, mano. Direto? Tu já tomou? Cara, eu nunca tomei, não. Ah, tu não tem história da vontade. Pensador, galera. Mas eu tomei uma diverdência assim... Nada a ver, velho. Tava no banheiro, velho. Nessa época, eu era um cara que costumava, tipo, dançar muito hip-hop, sabe? Tô tentando entender ali, gato. Tô mijando com dançar hip-hop. Eu fazia muitas dessas piruetas, né? Ficava fazendo um mortal, esses bagulho assim. Aí o banheiro, tava eu sozinho no banheiro. Aí eu pensei, cara, irmão, vou tirar aqui uma estrelinha. Tem de ninguém vendo, né, pô? Vai ser de boa. Aí eu tirei uma estrelinha assim, pô. É assim que quando eu fui vir lá pra frente assim, ó. Tava diretora da escola. Ela ficou me olhando assim com um cara de bosta. Aí me levou pra sala dela. E me deu uma advertência. Fiquei sem entender nada. Fazer macaquista. Na moral, mano, eu lembro que eu já briguei com uns 3, 4 professores, mano. Não, na vida, acho que uns 6, 7. Tá, porra. Já? Já briguei macaquista. Eu lembro que tu tava na sala um dia que eu bati boca por causa da uma shuriken, cara. Ó o motivo, velho. Ó o motivo. Uma shuriken, velho. Eu e um amigo pela primeira vez uma estrelinha de papel, tá ligado? Uma shurikenzinha assim, ó. Aí tava na ponta da sala, na outra. Aí eu joguei a shuriken pra ele bem na hora que a professora entrou. Ela falou, vai lá pegar. Foi, não, relaxa. Você tá brincando. Ele vai jogar de volta. Ela falou, não, mandei tu lá pegar. Falei, o quê? Repete, tio. Vai lá pegar, eu tô mandando. Falei, tu não é minha mãe, tio. E aí? Bora resolver essa fita aqui. Pra que, duvido? Você é um moleque? Você é uma gorda desgraçada. Bora pra secretaria. Foi tomar café. Ela é. Nem gosto de café. Nem vira o Todd. Pô, acabou que o ar me levaram. Pensei a direção, pega dois, minha pele, meu braço. Cheguei lá, assinou a advertência. Falou, só vai entrar com a sua mãe, fi. Ela ficou um mês sem ir pra escola. Tá bom. Já levaram mais de um enquadro em um dia. Peraí. Um. Dois no mesmo dia, ó. Na mesma hora. Próxima pergunta. Ô, já tomei Bacu voltando da escola. Já tomei Bacu saindo na porta de casa. Já tomei Bacu indo comprar Coca-Cola. Já tomei Bacu subindo em cima da parada. Já tomei Bacu entrando no meu bairro. Na hora que eu entrei e tal, pararam nós no carro assim. Aí pronto. Falou. Desce com a mão na cabeça. Aí tá, nós desce na mão na cabeça. Nossa, se eu encontrar alguém no porta-malas desse carro. Se tiver uma pessoa dentro do porta-malas desse carro. Se tiver só uma pessoa, véi. Eita puta. Mas falou com tanta pressão, véi. Que eu falei, cara, aí tem alguém lá dentro. Certeza, véi. Aí isso foi abrir o porta-malas, viu. Juntou os policiales tudinho, véi. Juntando a arma assim, ó. E o de longe, assim, numa expectativa. Eu falei, carai, véi. Qualquer momento vai sair alguém dali, véi. É tipo um bicho devagarzinho, pô. Assim, ó. Levantou. Levantou os bichos, assim, ó. E eu fiquei tipo... Carai, cadê? Imaginava que a qualquer momento ia pular o cérebro maladrado. Pegadinha. A única lembrança que eu tenho do enfado foi do dia que os caras me chamaram de gabá preto. Desafio vocês a comer wasabi. É, mas essa coisa parece ter um anda que tá gabado. Olha, parece só uma moebinha real. Uma moebinha. Isso que eles usam pra comer o que, mano? Isso que eles usam pra comer no wasabi. Pra comer no... Pra comer no... Comida japonesa. Sushi. Sashibi. Carai, moleque, pô. A gente tá reclimejando, véi. Parece que eu tô bebendo gasolina. Ah, ah, ah. Ah, eu vou me pegar. Tá desgraçado, doido. Vocês já caíram muito de bike? A última vez que eu caí de bike, eu já caí várias vezes. A última que foi inesquecível. A gente tava numa rua, né? Do lado dessa rua tinha um buraco assim, ó, gigante. Do lado desse buraco tinha um bocado de areia assim, sabe? Do lado desse cara tava fazendo uma construção e tal. E lá venho, pô. Do morro, assim, ó. Tinha um morro dentro, assim, ó. Ilustração do morro. Ah, tô vendo. Tava eu vindo do morro, assim, ó. A milhão e assim, ó. Aí, tinha alguém passando na rua no momento, tá ligado? Eu fui tentar desviar. Aí eu bati... Bate na pessoa. Não, aí eu bati na areia. Só vi eu capotando assim pra frente. Eu já caí pra caralho de todo jeito. Eu já tropelei pessoas. Caralho, né? Já caí... Nossa, já caí com corrente caindo, mano. Nossa, isso é uma desgraça. A milhão em pé com a bike a corrente cai. Ah, sério. Teus homens vai no quadro. Ah, sério. Mas mete a boca. Não chega a ficar duro, assim, ó. Já aconteceu de eu tá... Já corrente caiu. Meta a boca de uma guitarra assim, ó. Meta a boca assim. Meta a boca assim. Mano, porém, tem uma queda que foi inesquecível. Minha, mano, foi... Nossa, meio... Meu irmão, tio. Tava eu e ele numa bike velha do meu avô. Bike... Não dá pra confiar, filho. Mineiro careca. Aquelas bikes Monark. Só quem já viu essas bikes tá ligado. Aí tava vendo meu irmão e falou. Sobe aí no quadro, pô. Bora dar um pião. Falei, bicho. Não confio nessa bike não. Não, pô. Tá de boa, tio. Aí eu subi, pô. De boa. Chegamos na ladeira há milhares, filho. Bicho esticando na Monarkzona lá. E eu no quadro. Vai, caralho, vai. Chegamos na ladeira. Cadê o freio da bike? O que funciona? Eu me empatou, pô. Sabe aquela situação quando você é traído, tá ligado? Tô de bike aqui, pá. Tô aqui de boa no quadro. Eu pulava meio... Cadê meu irmão na barra? Ele pulou da bike e deixou sozinho no quadro, Otávio. Mas agora imagina a reação das pessoas, pô. Tô aqui de boa. Passa um cara milhares só no quadro. Aí embaixo eu me regacei todinho, Otávio. Sabe o que acontece de controle? Aí é por isso que eu bolei, velho. Bolei, doido. Bolei, bolei, que eu achei que nem ia parar mais, doido. Meu irmão, ainda tem aquela irmã que fala. Falei, pô. Que é da merda? Descem, igual naquela época que vocês tinham os cabelos grandes. Ó, pra quem não tá ligado, mano. Ó, vou mostrar essa foto aqui pra vocês. Ó, a gente vai se vestir igual a gente era nessa época, sabe? No trade dele, né, ó. Falhou, né? Ó, tu tá igual assim? Eu era mais ou menos assim, ó. Ó, velho, nessa época que eu apanhei demais, velho. Caralho, esse cara era mó preconceito. Pior que a gente não era emo, velho. Eu não me considerava emo. Eu também não, velho. Eu só queria ter o cabelo grande, caralho. Porém, essas fotos foi naquela fase onde o cabelo não dá nem pra amarrar. E nem pra usar um penteado da hora, entendeu? Aí ficava desse jeito aqui, ó. Igual dos bichinhos. Eu queria só deixar o cabelo crescer porque meu irmão tinha o cabelo grande e era mó da hora, mano. E Altas Minas era afim dele por causa do cabelo. Ó, essa ideia é... Qual shampoo você usa? Sei lá, qualquer um. Ah, então bora beijar na boca. Esse era o Miguel das Minas. Ah, porra, vou deixar o meu crescer também. Aí eu pego, daí a minha quer saber meu shampoo, ela vai tomar no seu. Caralho, tá foda. Eu só usava o toque assim, velho, porque... Porque o cabelo era ruim, né? Aí tinha que esconder. A gente era foda porque os caras puxavam e ficavam... Ficavam bagunçados, assim, ó. Tá igualzinho, velho, igualzinho. Boa, né? Ele é sem o máximo, né? Não. Faz uma batalha de hip hop entre você e o mar. Você tá preparado? Então por aqui que me chamaram com uma batalha de Red Bull e Silvone. Foi aqui sim, otário. Pode crer então, hein. Ixi! Ixi! Ah, porra! Ele vai cair, já! Eita, Jesus! Ó o pau quebrando, vai! Eita, porra! Tira na baixa, vai! Eita, porra! Pode crer, otário. Vai ter revanche aí, eu vou treinar. Hum... Vamos deixar 500 mil likes, mano, ó. Porque se bater, mano, eu vou fazer o cabelo do Firefox. Apareceu o Curupira. Inscreva-se no canal do Caracol Raivoso, vai estar no primeiro link da descrição. Deixa like no último vídeo dele e vão lá e comenta, vim pelo Lusquinha. Vai lá, galera. Por favor. Eu quero bater 10 milhões, falta só 10 milhões. Se vocês gostou muito desse vídeo e quer que a gente grave mais de novo, mano, deixem nos comentários pra saber. E aproveita e já deixa o like também, mano. Demorou, cachorro? Aaaaa! Endaim, 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 endaim! Ah, na? Tchau, tchau.